Porque eu tenho a malícia do negro, nigeiro Olha minha madiga, eu sou madigueiro Porque eu tenho a malícia do negro, nigeiro Olha minha madiga, eu sou madigueiro Porque eu tenho a malícia do negro, nigeiro Mas não me diga, eu lá vou abrir o decreto Olha a minha família, eu sou maninheiro Hoje eu tenho a malícia do negro me encher Olha a minha família, eu sou maninheiro Hoje eu tenho a malícia do negro me encher Hoje eu tenho a malícia do negro me encher Hoje eu tenho a malícia do negro me encher Hoje eu tenho a malícia do negro me encher Hoje eu tenho a malícia do negro me encher Hoje eu tenho a malícia do negro me encher Hoje eu tenho a malícia do negro me encher Hoje eu tenho a malícia do negro me encher Hoje eu tenho a malícia do negro me encher Hoje eu tenho a malícia do negro me encher Hoje eu tenho a malícia do negro me encher Hoje eu tenho a malícia do negro me encher Na roda de campueira, da roda de ferro-mar E a gente tem que fazer de inteira, de noite de escassez É uma rádio, é uma rádio, é uma rádio, é uma rádio Como a terra da chueira, a terra sagrada Na história da campueira Eu aprendi a combar o tema, o fundamento da Angola É uma rádio, é uma rádio, é uma rádio Na escola de Sete Mó Na escola de Sete Mó Na escola de Sete Mó Na roda de campueira A terra sagrada Na história da campueira Eu aprendi Meu barco, meu barco Na roda de campueira Eu aprendi a missão Eu aprendi Meu barco, eu aprendi a missão Uma rádio, é uma rádio Eu aprendi a missão Eu aprendi a missão Amém. 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 Amém.